E aí, pessoal, tudo bem? Rapaziada, nesse vídeo eu irei fazer a prévia dos duelos do play-in. O play-in começa amanhã, na terça-feira, com os duelos do Oeste, e aí na quarta-feira teremos os do Leste, e aí vamos para a segunda fase do play-in, e aí já no final de semana começam os playoffs. E aqui eu vou analisar e dar o meu palpite para todos os confrontos, tá bom? Eu vou fazer de forma alternada, então eu vou falar sobre o jogo do Oeste, e depois vou para o Leste, e assim até o final. Antes, só peço para que você deixe seu like, que é muito importante, ajuda muito no nosso engajamento. E se não for inscrito, se inscreva para não perder nenhum vídeo novo. Eu vou fazer uma cobertura absurda, massiva, dos playoffs, tá? Vídeo toda hora, falando sobre todas as séries, trazendo análises de todos os jogos, dos times, falando sobre os fatores que podem definir cada uma das séries. Mas, cara, vai ser uma cobertura completa daqui até as finais, o bagulho vai ser louco. Então, se você não for inscrito, se inscreve. Se inscreve que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Bom, vamos lá então, pessoal. Vamos começar aqui com Lakers e Pelicans. Vamos começar aqui com a Conferência Oeste. Vamos lá. Esses dois se enfrentaram na última rodada, na rodada de domingo. O Lakers atropelou o Pelicans lá em New Orleans. Foi uma vitória bem fácil do Lakers. Bem fácil. O Lebron meteu um baita de um triple-double, inclusive. Jogou para cacete o Lebron. Só que essa não foi a primeira vez que o Lakers venceu o Pelicans nessa temporada. Dos quatro jogos que tivemos entre os dois times, o Lakers ganhou três. E a maioria das vitórias foram vitórias tranquilas. Foram vitórias fáceis. Acho que a mais marcante, e talvez até a mais fácil, foi a vitória lá na Copa da NBA. O Lakers meteu 44 pontos de diferença contra o Pelicans. Foi uma coisa impressionante. Então, assim, o Lakers sabe o caminho das pedras. O Lakers sabe o caminho das pedras. E além de ter o retrospecto ao seu favor, o Lakers tem o fator Lebron James. Todo mundo sabe, gente, 2024. Todo mundo sabe que quando a parada aperta, que quando chega a playoff, que quando chega a pós-temporada, o véio se transforma. O véio se transforma. Ele fez isso no último playoff, fez isso durante toda a carreira e vai fazer de novo. E vai fazer de novo. Ele vai elevar o seu nível. Ainda mais enfrentando um time que durante toda a temporada regular, ele bateu. Contra o Pelicans nessa temporada, o Lebron tem 28,3 pontos de média e 11,8 assistências. O Lebron acabou com o Pelicans em todos os jogos. Então, assim, mesmo com o Pelicans tendo uma excelente defesa. Acho que foi uma defesa top 6, top 7 na temporada, se não me engano. Mesmo tendo um Zion, um CJ McCollum jogando muito bem nessa reta final de temporada. Mesmo tendo um Trey Murphy maravilhoso. Mesmo tendo o Brandon Ingram de volta. Ingram voltou no jogo de domingo e tudo. Mesmo tendo o mando de quadra ao seu favor. Mesmo com isso tudo, eu vou de Lakers aqui, cara. Eu vou de Lakers aqui. Eu vejo o Lakers vencendo e avançando pra primeira rodada, pegando o Denver. O que pode não ser uma boa, né? Eu sei que tem muito torcedor do Lakers torcendo pro time perder pra se classificar em... em sétimo e não em oitavo. Perdão. Pra se classificar em oitavo e não em sétimo. Porque se o Lakers se classifica em oitavo, pega o Thunder, né? Pega o... Caramba. É, pega o Thunder. Cara, eu tô muito louco. Eu acho que eu ainda não... Não aceitei que o Thunder terminou com a CID 1. Ainda tô num processo de aceitação. Porque foi algo que me chocou muito. De forma positiva. Porque eu sou torcedor do Thunder, obviamente. Então, assim, tem muito torcedor do Lakers torcendo pro Lakers perder esse jogo pra tentar se classificar em oitavo e não em sétimo. Porque o Lakers vencendo aqui, como eu acho que vai acontecer, o Lakers se classifica como sétimo e pega o segundo. O segundo foi o Denver, que é o grande bicho papão do Oeste. Talvez, talvez não, né? É o grande bicho papão de todo o playoff. Então, ninguém quer pegar o Denver logo de cara. E se o Lakers ganhar do Pelicans, vai pegar. Então, muito torcedor do Lakers vai torcer pro Lakers perder pra tentar se classificar em oitavo. Mas pra mim não vai acontecer. Pra mim, o Lakers ganha e se classifica como o sétimo colocado. Vamos agora pro outro lado. E vamos falar de Miami Heat e Philadelphia Seven Sixers. Ó, deixa eu só... Tá, beleza. Deu uma pequena travadinha aqui. Bom, vamos lá. Philadelphia e Miami. Primeiro de tudo, é importante deixar claro, é importante dizer, que o Sixers só tá nessa situação por conta da lesão do Embiid. Se o Embiid não tivesse se machucado, se ele não tivesse se lesionado, o Sixers teria pegado o mando de quadra. Isso é um fato. Isso é um fato. Inclusive, eu acho que se não fosse a lesão do Embiid, que tirou ele de dois meses, assim, das quadras, o Sixers teria se classificado como... como o Cid 2. Pra mim, teria se classificado como o Cid 2. Mas, assim, o Sixers só tá aí por conta da lesão do Embiid. Então, estamos falando de um time que era pra ter sido Cid 2 ou Cid 4, enfrentando um outro time que em nenhum momento durante toda a temporada jogou como um time de playoff. Vamos falar a real aqui? O Miami jogou de forma porca durante toda a temporada. Essa é a verdade. Essa é a verdade. A impressão que eu tenho é que os caras abraçaram essa narrativa de ah, nos playoffs o Heat se transforma e jogaram de forma desleixada tendo a certeza de que no playoff eles vão elevar o nível. E, assim, beleza. Não tem como negar que isso tem acontecido há um bom tempo. Já faz um bom tempo que o Heat joga na temporada regular de um jeito e joga de outra forma totalmente diferente no playoff. isso tem acontecido. Só que será que essa mística da Heat Country essa mística do playoff Jimmy Jimmy Butler que fez uma temporada bem, né bem meia boquinha pros padrões Jimmy Butler foi uma temporada meia boca. Então, assim, será que essa mística vai ser o suficiente pra bater um Sixers que vai ter o mando de quadra que vai ter o Embiid Maxey bem, bem, o Embiid já tá recuperado. Se você tem dúvida disso, é só você assistir os últimos dois jogos dele. O cara arrebentou e o Maxey tá voando baixo e tendo ainda um puta treinador no banco. Coisa que não tinha, que não teve nos últimos anos. essa é uma diferença grande. Uma coisa é você pegar o Miami é você pegar o Sixers com o Doc Rivers no banco. Outra coisa é pegar o Sixers com o Nick Nurse. Então, será que essa mística vai ser o suficiente? Sinceramente, eu acho que não. Apesar de ter se provado um erro apostar contra o Jimmy Butler em pós-temporada, eu não consigo ir contra o Sixers aqui. Não consigo e pra mim o Sixers vence, tá? Se classifica como sétimo e pega o Knicks na primeira rodada. Pega o Knicks na primeira rodada. Então, Sixers e Heat, pra mim, dá Sixers. Pra mim, dá Sixers e aí o Heat vai tentar pegar a oitava colocação. Então, primeiro confronto da Lakers, Lakers classifica em sétimo e pega o Denver. E aqui, pra mim, dá Sixers se classifica em sétimo e pega o Knicks. Vamos agora pro segundo confronto do Oeste, Kings e Golden State Warriors. Esse que, pra mim, pra mim, é o melhor jogo, é o melhor duelo desse player. Ó, do ano passado pra cá, esses dois, cara, protagonizaram jogos maravilhosos, tá? Pra mim, a série entre os dois no último playoff foi a melhor série de toda a pós-temporada. Foi uma série que foi a sete jogos, tivemos uma atuação histórica do Curry no jogo sete, os últimos três jogos daquela série foram decididos por menos de dois pontos de diferença, então foi uma série extremamente pegada, terminou, né, com o Curry virando capeta no jogo sete, uma coisa inacreditável, e, então, assim, dado o retrospecto, eu acho que esse jogo vai ser o melhor do play-in, vai ser o melhor, e talvez seja até o melhor cara, de todo o play-off, porque esses dois realmente, eles entregam grandes jogos, e com a atmosfera lá em Sacramento do Golden One, velho, eu acho que vai ser um espetáculo, eu acho que vai ser um espetáculo. O Kings pode ser considerado favorito, por conta do mando de quadra, isso vale muito em um jogo único, é um fato, só que, só que estamos falando de um Warriors, que nessa temporada, tem jogado melhor fora do que em casa, diferente do que foi temporada passada, onde o Warriors fora de casa era muito pior do que jogando em casa, nessa temporada é o contrário, jogando em casa, o Warriors teve 21-20 de campanha, e jogando fora teve 25-16, e outra, é o Golden State Warriors que chega no playoff, que chega para esse jogo do play-in, quente, vivendo um bom momento, beleza, eu sei que o time sentiu a derrota para o Pelicans, foi uma derrota dolorida, mas cara, antes da derrota para o Pelicans, o Warriors estava voando, o Curry jogando a barbaridade, o Klay, cara, o Klay nos últimos seis jogos chutou para mais de 42% no perímetro, Draymond Green jogando muito, a molecada, Kuminga, Jackson Davis, Moses Moody, Podzemski arrebentando, então assim, eu entendo o favoritismo do Kings, eu entendo o favoritismo que é dado para o Kings, está jogando muito e tudo, só que, velho, eu, 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 eu não consigo ir contra o Golden State aqui, tá, eu acho que o Golden State vence, tá, acho que o Golden State vence, ah, mas e o Sabones? Sabones está jogando muito, cara, isso é um fato, só que vamos nos lembrar que no último playoff, o Warriors anulou o Sabones, claro, foi muito por conta do Kevin Looney, que nessa temporada não foi bem, mas o Steve Care sabe como neutralizar o Sabones, sabe como tirar o impacto do Sabones, então, eu não consegui contra o Warriors aqui, e para mim o Golden State vence, e o Kings sai fora da pós-temporada, tá, para mim o Kings sai fora, e o Warriors vai encarar nesse cenário, né, que eu que eu tô pensando, o Warriors vai encarar o New Orleans Pelicans, vai encarar o New Orleans Pelicans jogando pela pela Seed 8, tá, e indo aqui para o último confronto, Bulls e Hawks, esse que pode ser considerado, né, o jogo menos carismático, o jogo menos atrativo do play-in, realmente não é o jogo que mais gera interesse, mas eu acho que pode ser um duelo interessante, cara, o Bulls fez uma temporada de recuperação muito boa, né, foi um time que começou 5-14, e depois virou a chave e conseguiu pegar o mando de quadra nesse jogo, que tem muito valor, DeRozan, Kobe White fizeram uma temporada ofensiva muito boa, Caruso foi excelente na parte defensiva, Vucevic fez uma boa temporada, Ayodos Sumo foi muito bem, André Drummond teve seus momentos, então, o Bulls encaixou, o Bulls é um time arrumadinho, o Bulls é um time arrumadinho, o jogo contra o Knicks, cara, no domingo, cara, o Bulls foi bem pra caramba, foi muito bem, então, é um time arrumadinho, o Hawks não é um time tão arrumadinho quanto o Bulls, mas é um time que teve seus momentos nessa reta final de temporada, teve aquelas duas vitórias contra o Boston Celtics, Dejan Temer jogando muito, jogando muito, o time teve a volta do Triang, Bogdanovic bem, então, é um time que tem suas armas, só que, o que me deixa um tanto quanto menos confiante com o Hawks aqui nesse confronto, é a questão das lesões, o Bulls tem problemas de lesões, tá sem o Lons há muito tempo, tá sem o Lavine, tá sem o Patrick Williams, só que o Bulls já se mostrou capaz de contornar essas ausências, de contornar essas lesões, o Hawks não, o Hawks perdeu peças importantes, como o Sadie Kibay, como o Okongo, como principalmente o Jalen Johnson, e caiu de rendimento, caiu de rendimento, então, aqui eu acho que o fator lesão vai ser um fator, então, pra mim, da Bulls, da Bulls, e também que tem o mando de quadra, jogar no United Center é uma grande vantagem aqui, então, eu vou de Chicago aqui, e pra mim, Atlanta será eliminado, então, nesses confrontos, nos confrontos que já estão definidos, eu vou de Lakers contra Pelicans, Lakers pegando Denver, Warriors contra Kings, Warriors jogando com Pelicans pelo oitavo lugar, eu vou de Bulls contra Atlanta, Bulls jogando pelo oitavo lugar, contra o o Heat, que pra mim perde pro Sixers, e e o Sixers se classifica e pega o Knicks, Hawks eliminado aqui, então, pra mim, é isso que deve acontecer, pelo menos na minha visão, agora, falando sobre esses confrontos hipotéticos, né, que pra mim vão acontecer, Warriors e Pelicans e e Bulls e Heat, rapidinho aqui, rapidinho aqui, tá, sobre Pelicans e Warriors, aqui é complicado, tá, eu tendo a achar o Pelicans favorito, pelo mando de quadra, pela defesa e tudo, tem também a questão de que no último jogo entre Pelicans e Warriors, o Pelicans venceu, jogou bem, não foi um jogo fácil, mas o Pelicans conseguiu a vitória, praticando o bom basquete, Matt McCollum jogou uma barbaridade naquele jogo, uma barbaridade, então, eu tendo a achar o Pelicans favorito, só que eu não consigo apostar contra o Warriors em um jogo decisivo, não consigo, usando a lógica, usando só o lado racional, eu acho que nesse confronto hipotético, daria Pelicans, só que eu não consigo ir contra o Warriors, então, cara, eu iria de Warriors aqui, mas assim, com zero confiança, zero, se fosse Pelicans e Kings, eu cravaria Pelicans sem medo, porque o Pelicans foi o pai do Kings na temporada, o Pelicans dos cinco jogos venceu os cinco contra o Kings, então Pelicans e Kings, eu iria de Pelicans fácil, agora, contra o Warriors o buraco é mais embaixo, então, nesse confronto hipotético no oeste, eu iria de Warriors e pra mim, o Warriors pega a oitava colocação, encara o Thunder no primeiro round e o Pelicans vaza da pós-temporada, que seria muito broxante pra esse Pelicans, a verdade é essa, e sobre Hit e Bulls, aqui, não tem mistério, se rolar esse confronto, eu vou de Hit tranquilo, mesmo não jogando tão bem e tudo, eu não consigo apostar contra o Butler e o Spolstra em um jogo contra The Rosen, Kobe White e Billy Donovan, não consigo, não consigo e outra, esse jogo seria em Miami, Miami teria o mando de quadra aqui, então, nesse confronto, se rolar, se rolar mesmo, eu vou de Miami, tá, então, é isso, essa é a minha prévia do play-in, pra mim, no oeste, Lakers e Warriors se classificam, aí teríamos Lakers e Denver e Warriors e Thunder, e pelo leste, pra mim, se classificam Hit e Sixers, Sixers pegaria Knicks e Miami pegaria o Boston Celtics, concorda, discorda, acha que eu tô viajando, acha que eu tô subestimando algum time, comentário tá aí pra isso, se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, compartilhe, e, pra quem não quer perder nenhum jogo do play-in, nem do play-off, recomendo que assine o NBA League Pass, cara, o League Pass é a melhor plataforma de streaming de jogos da liga, por lá você tem acesso a todos os jogos da temporada ao vivo e se cadastrando usando o link que eu vou deixar no primeiro comentário fixado desse vídeo, você assina o League Pass com desconto e com um período de sete dias totalmente grátis pra testar a plataforma, cara, então, não perca essa oportunidade, garanta já o seu League Pass e assista todos os jogos do play-off e, obviamente, do play, fechou? É, antes de eu encerrar, eu só quero passar rapidinho a data certa dos confrontos dos confrontos do play-in, só pra, né, só pra informar, é, amanhã, terça-feira, às oito e meia da noite, teremos Lakers e Pelicans e às onze horas da noite, Warriors e Kings, na quarta-feira, dia dezessete, às oito horas, teremos Miami e Philadelphia e às vinte e duas e trinta, Hawks e Bulls, daí, no, hum, na sexta, né, teremos os outros dois confrontos, aí, o vencedor de Warriors e Kings vai encarar o perdedor de Lakers e Pelicans e o vencedor de, de Bulls e Hawks pega o perdedor de Philadelphia e Miami, tá, esses jogos vão rolar na sexta e aí, sábado, já começa o play-off, já começa o play-off a vera, então, anota aí na agenda, não perca nenhum jogo e vamos juntos para mais uma cobertura dos play-offs da NBA, como eu estava ansioso por esse momento, como eu estava ansioso. É isso, turma, tamo junto, grande abraço e tchau, tchau. E aí tchau, tchau.